Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a representante da equipe em do projeto Engajapetes Engajapete Laura Bernardino Laura prazer te receber bem-vindo ao nosso programa bom dia. Bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes, o prazer é meu por esse convite, por todo esse apoio que a gente tá recebendo. Você sabe que lá não tem convite, né? O pessoal trabalha na base da intimação lá na. Ela é aluna do nosso querido Moisés Vassalo, da equipe da professora Andréia Mineiro, que faz um trabalho social aqui na nossa região espetacular e é sempre uma convocação quando esse, quando eles fazem essa, essa, essas solicitações demandando divulgação de projetos sociais importantes. Ó, tão mandando aqui gratidão a FEP, eu vou mandar o encaminhar o recado lá pro pessoal eh da FEP. Bom, ô ô ô ô Laura, explica aí como é que é o projeto Engajapete. Bom, eh eu sou estudante de administração da Unifei e nesse semestre a gente tá desenvolvendo eh na matéria de empreendedorismo social ministrada pela professora Andréia Mineiro, eh um projeto social. A gente escolheu, tá dando continuidade no projeto Engajapetes que foi criado em dois mil e vinte e três por outra equipe. Então a gente forma a gestão de dois mil e vinte e quatro. Eh a gente é um um projeto que busca tá apoiando a causa animal eh através de outros projetos. Então a gente basicamente esse ano a gente escolheu um projeto pra gente tá ajudando que envolva a causa animal. Eh o projeto escolhido foi o abrigo da dona Márcia, eh ela é uma senhora daqui de Itajubá e ela cuida na própria casa dela, ela tem um canil no quintal da casa dela onde ela cuida de diversos animais, cerca de quarenta eh cachorros e aproximadamente uns vinte gatos. Ela tem esses animais e ela mesmo cuida e pra tá cuidando desses animais ela tem um um brechó solidário onde ela recebe também doações de roupas pra que ela possa tá gerando assim eh um dinheiro que ela possa tá sustentando né? Os animaizinhos que ela cuida. É bem interessante agora eh você você visitou lá o lugar? Sim, sim. Os cães e os gatos sobre eh convivem em harmonia? Ou tem uma parede? Eles convivem em espaços diferentes, é. Eh a dona Márcia ela faz um trabalho bem bacana, então o ano passado a nossa equipe de da gestão de dois mil e vinte e três ajudou lá, então eles fizeram essa divisão eh recentemente a dona Márcia chegou a publicar também que ela conseguiu construir através de de arrecadação casinhas eh pra cada gatinho, então os gatinhos tem também a casinha pra que um não roube a ração do outro é bem bem bacana. Tem isso também né? Tem isso também. O o o o bom, vamos vamos aqui por partes, a equipe engaja pets, ele ela tem é uma equipe de quantas pessoas, quantos alunos mais ou menos? A gente é composto por cinco pessoas, cinco alunos. Cinco pessoas. Isso. E o o objetivo de vocês é exatamente é que ela quer ajudar a dona Márcia, com o que isso? A gente estabeleceu como meta pra esse ano eh que a nossa gestão faria uma reforma no abrigo da dona Márcia. O ano passado já foi feita essa reforma, mas a gente viu que surgiu a necessidade de tá eh estabelecendo pontos de melhoria eh coisas que não teve tempo no ano passado pra tá dando esse reparo, então a gente pegou esses pontos pra tá melhorando e a gente vai ajudar na reforma principalmente do brechó que é a fonte de renda de sustento dos animais. Ah, entendi. Isso. isso. Ou seja, isso é bom, é o na estratégia do negócio é o fundamental é isso. Com certeza. A fonte de renda tá funcionando bem, né? É, a gente como estudante de administração, a gente colocou como visão, né? Do nosso projeto eh promover, né? O empreendedorismo e a sustentabilidade na comunidade. Sim. Então eu acho que é interessante eh a gente tá dando eh não só as doações pra ela, mas tá dando uma forma dela conseguir sozinha, né? Dela mesmo eh tá conseguindo sustentar os animais, coisa que ela já faz, mas dá uma melhoria ali na qualidade de vida deles eh melhorando o brechó pra ela. Quer dizer, é um é um é um projeto de eh empreendedorismo chamado empreendedorismo social. Isso, exatamente. A disciplina é de empreendedorismo social, então a gente levou ali ao pé da letra, trazendo essa essa ideia empreendedora junto com a sustentabilidade, além de tá querendo, né? Promover a empatia nas pessoas. Claro. A empatia, a generosidade, porque eh as pessoas têm isso dentro delas. Eh muitas vezes só não tem a chance, né? De deixar aparecer, de poder ajudar, às vezes não sabe como. Então a gente quis trazer essa oportunidade de tá sendo o ponto onde as pessoas podem ver e ajudar e a gente faz esse repasse. Vocês vão então fazer, promover a reforma do brechó. Isso, principalmente. Com o que que vocês estão agora? O que é que é a fonte que vocês precisam pra fazer a reforma? Vocês precisam de material de construção, dinheiro, mão de obra, o que vai ser? Sim, eh a gente tá desde abril, né? Nesse projeto. Então a gente fez o levantamento, a gente visitou ela, a gente levou, um dos membros eh levou um pedreiro lá pra que ele fizesse uma avaliação do local e visse o que que precisa ser feito pra tá melhorando. Então a gente percebeu, né? Algumas necessidades como mudar um portão, eh melhorar a estrutura de uma parede, o telhado também por conta de infiltração, nessa época de chuva passou a ser uma necessidade também. Então a gente fez primeiro essa cotação da estrutura, o que que seria necessário e depois a gente começou a buscar como que a gente poderia eh tá levantando esses esses materiais pra fazer essa reforma. Eh a gente tá atualmente pedindo, né? A parceria de várias empresas de principalmente de material de construção. Eh a gente também tá fazendo a venda de salgadinhos na Unifei durante o período de aulas e a gente eh pega ali no intervalo e a gente acaba vendendo esses salgados pra gente tá arrecadando esse dinheiro. A gente também conseguiu uma parceria bem legal pra fazer uma rifa solidária. Eh essa rifa, ela tá bem legal, viu Otávio? A gente tá com como prêmio um fim de semana em Campos do Jordão pra casal com acompanhante, né? Pra duas pessoas e com o café da manhã. Então a gente conseguiu essa... Um momento. Um casal com acompanhante? Não, é eu falei um casal ou duas pessoas, né? Uma pessoa com acompanhante. É então ou seja, é uma dia, é são duas diárias, seria um fim de semana, né? De sexta a domingo, com o café da manhã pra duas pessoas. É que não necessariamente precisa ser um casal, né? Tá. Então, em Campos do Jordão. É um hotel que fica no centro turístico lá de Campos do Jordão, que seria o Capivari. Então a gente conseguiu essa parceria com eles e eles, né? Se dispuseram a tá doando isso pra gente e a gente tá fazendo essa rifa. Então, e onde é que as pessoas podem ter acesso a essa rifa? Boa pergunta. É, a gente tem o nosso Instagram, né? Lá no puxa, é, arroba, engajapets underline Unifei. Engajapets, é pets. Pets. Engajapets. P-E-T-S, isso. Tudo junto. Tudo junto. Engajapets underline Unifei. Então, eles conseguem tá adquirindo através, né? Desse, desse Instagram e lá tem também o meu contato pra que as pessoas possam entrar, né? E diretamente fazer a compra comigo. A gente também vende lá no ambiente de Unifei, tem diversos lugares que tá com, como que fala? Com cartagem, divulgação, tudo certinho. Então, eles podem tá fazendo a a compra dessa rifa, tanto pelo Instagram, quanto pelo meu número e até mesmo lá, através dos cartazes que tem o QR Code. Essas são as duas, essas são as formas de colaborar. Então, mas, por exemplo, a pessoa quer passar um Pix? Claro, a gente tem essa essa possibilidade também. A gente aceita tanto do... Aproveita o Pix, aproveita e pega também uma rifa, né? Sim, é a oportunidade, né? Você tem a oportunidade de ganhar um fim de semana incrível em campus e ainda ajudar a nossa causa. Alguém quer fazer uma doação de material? Quero levar, vou doar saco de cimento, pode? Então, a gente recebeu, inclusive essa semana, a doação dos sacos de cimentos que estavam faltantes de uma loja de material de construção daqui de Itajubá. Então, cimento não precisa mais. Cimento não, graças a Deus. Pois é, porque esse é o complicado. Mas a gente ainda tem uma lista de materiais aí rodando, que a gente tá entrando em contato e ainda tá arrecadando materiais de construção. Essa lista tá onde? Tá no Instagram? Tá. Tá no Instagram. Sim. Essa campanha vai até quando? Então, a gente tá numa campanha de arrecadação intensiva, que chama Amigos dos Animais, e a gente tá rodando essa campanha no máximo ali até dia quinze, porque a gente precisa tá, é, dia quinze de junho, porque a gente precisa tá começando é dar seguimento na obra pra entregar e também tá conseguindo finalizar a disciplina. É claro, né? Senão, senão vai... Senão o André puxa a nossa orelha. É verdade. O e não ganha ponto. Eh, então, eh, vamos repetir o Instagram. É, arroba engaja pets underline Unifei. Isso. E ali pode adquirir a sua rifa, fazer a sua doação. Isso, seja em dinheiro, entra em contato com a material. Tem o telefone da 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 Laura também lá, né? Tem, tem sim. Pode fazer os contatos e aí eh ajudar a como é o nome lá da do do abrigo da dona Marcia. Do abrigo da dona Marcia, na verdade, vai ajudar eh eh o brechó da dona Marcia que é a fonte de renda pros animais. Sim. Olha, manda lá um abraço pra professora Andréia, parabéns, né? Pode deixar. Pra esse trabalho social que ela desenvolve aí nessa nessa coordenação do empreendedorismo social aqui em Itajubai região e parabéns a vocês. Muito obrigada. Por tarem já nobres em causas nobres, isso é super importante. Sim, com certeza. Sucesso. Muito obrigada, muito obrigada pelo 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 apoio, né? Por tá recebendo a gente aqui e eu queria agradecer também por todas as parcerias que a gente já conquistou e por todas as pessoas que têm interesse, né? Em tá apoiando. Maravilha, conversei aqui com a aluna da da Unifei, da administração da Unifei, a Laura Bernardino falando do projeto Engajapete Unifei participando do nosso programa nas ondas da panorama. Conservação. Tchau. G1. Ame. G1. G1. Ame. G1. G1. G1.